Questões para professor da banca Conscan, você que vai prestar concurso para professor, concurso para o magistério, concurso para educação da banca Conscan, aqui você vai aprender como a Conscan cobra a LDB. Vamos à primeira questão aqui, segundo a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assinal alternativa incorreta, letra A, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento, certo ou não? Letra B, a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais, certo ou não professora? Letra C, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, está certo ou não? Então, próxima questão, alternativa, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei, certo ou não professor? A educação básica deverá organizar-se especificamente em séries anuais, grupos seriados com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem, assim o recomenda, então nós precisamos, precisamos professor, da alternativa aqui, ó, incorreta, cuidado com isso, precisamos da alternativa incorreta, e para sabermos qual alternativa que está incorreta, nós devemos visitar a LDB em seus artigos, artigos 22, artigos 22, artigo 23 e artigo 25, então vamos lá nos artigos 22, 23 e 25 especificamente, vamos anotar aqui para a gente não esquecer, o 23 vai ser no parágrafo primeiro e parágrafo terceiro, nós precisamos do parágrafo primeiro e o parágrafo terceiro, o artigo 25, a gente só precisa do caput, que é o início do artigo, e o 22 também do caput, e o 23 também da LDB, o caput também do 23 da LDB, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, estamos aqui já no artigo 22, vamos destacar o artigo 22, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, olha, a gente viu isso aqui, vejamos lá na nossa, nossa, nossa questão, a educação básica, aqui ó, letra C, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, artigo 22, esse aqui é o artigo 22, vou colocar outra coisinha aqui, artigo 22, aqui da LDB, está correto, LDB, calma, deixa eu apagar aqui para ficar melhorzinho, vamos apagar, letra C aqui está correta, de acordo com o artigo 22 da LDB, artigo 22, deixou a alternativa ser correta, vamos voltar lá, vamos lá, vamos para o artigo 23 agora, artigo 23, cadê você meu filho, artigo 23, 23, a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa da organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar, assim recomendar, vamos procurar lá, onde tem a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, a educação básica, a educação básica deverá organizar, opa, olha aqui, calma aí, vamos trazer, vou voltar lá e vamos trazer aquele textinho para cá que a gente vai precisar dele, vamos voltar aqui, deixa eu pegar esse texto aqui, que nós iremos precisar dele, vamos precisar desse texto aqui, vamos precisar dele aqui para você entender, para você fixar de uma vez por toda este assunto, olha só, vamos lá, deixa eu pegar uma corzinha aqui amarela, tá, olha só, a educação básica deverá, aqui embaixo tá, a educação básica poderá, olha aqui, então, já não é, já não é, já não é, deverá, risco deverá, é poderá, então, a organização básica poderá organizar, a educação básica poderá organizar-se em série, aqui vem, especificamente, já não tem aqui, atenção, olha aqui, olha, isso aqui, esse canal aqui é para quem quer aprender, se você já sabe tudo, não tem razão de estar aqui, né, então, ó, isso aqui já deixou a questão, a alternativa incorreta, mas vamos continuar, especificamente em séries anuais, grupos seriados, ó, que é já com séries anuais, períodos semestrais, já bagunçou tudo, alternância, então, olha, já, alternativa E aqui, tá toda bagunçada, tá toda bagunçada, então, a alternativa E é o gabarito aqui, incorreto, tá, incorreto, vamos dar uma olhadinha nas demais, achamos aqui o incorreto, que é o gabarito aqui, seria a letra E, vamos dar mais uma olhadinha, deixa eu ficar, opa, vou matar para ir tudo agora, então, aqui foi o artigo 26, tá, caput do, caput do artigo 23, caput do artigo 23, caput, então, vamos agora do artigo 23, parágrafo 1º, que a gente precisa dele também aqui, ó, esse aqui, ó, a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive, quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais, as normas curriculares gerais, aqui, ó, a escola poderá, tem a letra B aqui, então, ó, a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive, quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares, curriculares, eita, gerais, esse daqui é o artigo 23, parágrafo 1º, artigo 23, parágrafo 1º, quando você tiver dúvida, volta lá e dá uma lida, agora vamos ver a letra A e a letra D, porque estão certas, vamos lá, letra A aqui, a letra A, será objetivo permanente das autoridades, isso aqui é o artigo 25, tá, vamos dar uma olhadinha no artigo 25, vamos lá, no nosso querido LDB, artigo 25, vamos dar um pulo aqui para o artigo 25, artigo 25, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o número e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento, olha aí, de acordo com o artigo 25, a nossa questãozinha aqui, ó, está correta, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor e a carga horária e as condições materiais do estabelecimento, correto, e a letra D aqui, artigo 23, parágrafo 2º, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Então, aqui, artigo 23, parágrafo 2º, está correto que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. E agora me fala que o pessoal fala assim, ai, mas você fica aí indo nos artigos, isso atrasa muito, demora muito, aqui é para demorar, porque aqui é para você aprender, você está vendo aqui que o cara, eles pedem para você saber o artigo, Fê, e você só vai decorar artigo, só vai fixar artigo vendo artigo, se você não ver artigo, se você não lê artigo, você não fixa artigo, se você não faz questões de artigo, você não fixa artigo, então para de ser bobo, para de querer se enganar, você não vai passar em concurso público buscando facilidade, buscando fórmulas mágicas. Gabarito aqui, antes que o pessoal me xinga, a letra E de ET. Vamos para a questão 2. Artigo 26, olha aqui, tem que saber o artigo, já está aqui, artigo 26, os currículos da educação infantil de ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Parágrafo 3º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que, olha, se você errar isso é porque você não é meu seguidor. Se você errar isso aqui é porque você não assistiu nossos vídeos. Se você errar isso aqui é porque você não está inscrito. E se você não estiver inscrito aqui, se inscreve para não errar mais questões como essa. Porque ninguém, nenhum ser humano que me segue erra uma questão dessa. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Já me perdi. Parágrafo 3º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola, componente curricular da educação básica, sendo sua prática facultativa a. Educação física é facultativa para quem? Vamos lá. Para quem estiver, é facultativa para quem estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigatória a prática da educação física. Põe a sua cabeça, o camarada já está lá no quartel fazendo exercício, se matando, gritando golpe, não sei o que, não sei o que. Lá está se exercitando, ele precisa mais fazer educação. Precisa, precisa, não precisa, rapaz. Não precisa, está liberado, está liberado. Aí o camarada... Vai, você tem... Eu queria o meu bebê. Eu moro eu e o bebê sozinho. O bebê é o prole. Opa. O bebê é minha prole. O bebê é minha prole. Tá, olha lá. O bebê é minha prole. Aí eu trabalho. Trabalho, faço vídeos, caramba, quatro. E ainda tenho que ir... Aí eu tenho que cuidar do bebê. Tenho que cuidar do bebê. Ah, meu. Atrapalhou tudo aqui. Deixa eu fazer o bebê aqui. Aí eu tenho que cuidar do bebê. Eu tenho que cuidar do bebê. E ainda tenho que fazer educação física. Não tenho tempo, gente. Não tenho tempo. Então, estou liberado. É facultado. Estou liberado. Como é que você vai criar os seus filhos, trabalhar? Não está. Está liberado. Quem tem filho está liberado de fazer educação física. Agora, a letra 3 aqui. Que cumpre a jornada de trabalho igual a 4 horas? Olha só. O camarada trabalha 4 horas só. Rapaz, esse aqui é estagiário quem trabalha 4 horas. O camarada trabalha 4 horas. Vai ser liberado de educação física? Se tu trabalha 4 horas, ao dia tem 24 horas. Tu tem 20 horas ainda livre para fazer educação física. Então, está errado. Não está liberado. Não deixe o liberar. Está errado. Maior de 18 anos. Olha só. O camarada tem 18 anos. Todo metido a gostoso. Todo metido a boizinho. Maior de 18 anos está na idade de praticar educação física. Não está liberado. Não está liberado. Não pode liberar um camarada desse. Maior de 18 anos tem que fazer educação física. Agora, você não acredita em mim? Você não acredita em mim? Não acredita. Esse professor é muito chato. Eu sou chato, mas você vai aprender. Desgraçado. Você vai aprender. Porque você... Eu vou te mostrar o artigo 26. Tá? Vamos lá. É o artigo 26 que ele está falando aqui. Não está falando 26? Não está falando parágrafo 3º? A gente vai fazer o quê? No artigo 26, parágrafo 3º. Vamos lá nessa peste desse... Vou te mostrar. Te mostro. Eita, peste. Eita, agora eu vou morrer. Ah, meu Jesus. Vamos lá. Artigo 26. Vou até marcar aqui. Artigo 26. Os currículos de educação infantil de ensino fundamental de ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino. e em cada estabelecimento escolar por parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º não interessa. Parágrafo 2º não interessa. Parágrafo 3º. Atenção! Feche. Parágrafo 3º. A educação física é integrada à proposta pedagógica da escola, componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Facultativa a quem, meu Jesus? A quem? Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. 6 horas. Lá tinha 4 horas. 4 horas. Quem trabalha a 4 horas é estagiário. Estagiário tem que fazer educação, rapaz. E tem 3. Maior de 30 anos de idade. O cara já está rodado. Já falei isso mil vezes. O camarada tem 30 anos de idade. Não consegue nem levantar da cadeira de balanço mais. Como é que o cidadão desse vai fazer educação física? Não vai mais. Está liberado. Maior de 30 anos está liberado. Maior de 18. Lá está 18. Olha só. Aqui está dizendo 18. Não. 18. Está doido, rapaz. É maior de 30. Agora que ele estiver prestando serviço militar, o camarada está no serviço militar fazendo lá, como é que é, agachamento, fazendo fricção. Não precisa mais, né? Não precisa ir para a educação física. Já está lá malhando. Tem mais aqui, ó. Amparado pelo decreto tal, tal. Que tenha filho. O camarada tem 12 filhos. Como é que ele vai? Vai, vai. Vai ter tempo de ir na educação física? Não vai, não vai. Então, aqui, ó. Só 1 e 2, tá? 1 e 2. 1 e 2. Então, aqui, onde é que tem 1 e 2? Feijão com arroz. 1 e 2. É a letra B. Eita. B de besta. Está vendo? Logo para a próxima questão. Questão 3. Estou brabo, hein? O artigo 27. Olha aí, caramba. Artigo 27. A Coscã, ela gosta de pedir artigo. Viu, 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 viu? Deixa eu beber a mão. Eita. A Coscã pede artigo, ó. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Vamos lá. As diretrizes aqui. Orientação para o trabalho. B. B não. Está certo? Verdadeiro ou falso isso aqui, professor? Verdadeiro ou falso? A gente já vai ver no artigo 27. Não tem jeito. Tem que ir no artigo 27, rapaz. A difusão de valores fundamentais, o interesse pessoal, aos direitos e deveres individuais de respeito ao bem próprio. Veja, os caras começam a falar umas coisas que você vê que não tem gente, tem coisa errada aqui nessa peste. Se você começar a estudar, você vai perceber que tem coisa errada. Você não vai decorar o artigo todo. Ai, eu quero decorar. Você não vai. Mas você, quando lê a coisa e depois lê a coisa diferente, você vai perceber que vai ter alguma coisa ali que não está batendo. Então, por isso, tem que estudar. Ai, eu não tenho sorte. Lógico, você não estuda. Só tem sorte quem estuda, rapaz. Vamos lá. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas formais. Consideração das condições da escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Ai, professor, sabe ou não sabe? Não, seja sincero com você. Você acertaria essa questão ou não? Não adianta você falar, ai, eu acertaria. Não pode mentir para você. Porque Jesus está sabendo se você está mentindo ou não. Então, mentir para você, como diria alguma legião urbana, mentir para você é sempre a pior mentira. Então, vamos lá no artigo 27. Eu vou pegar todo o artigo 27 aqui. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Vamos lá. Olha as diretrizes aqui. Primeiro, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho. Orientação para o trabalho. Promoção do disposto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, vamos pegar aqui bonitinho tudo o que a gente pegou no artigo 27 para você decorar no seu coração, marcar no seu coração. Não adianta você ficar reclamando que eu demoro, porque eu vou demorar, porque o vídeo é meu e eu vou demorar até você fixar isso na sua cabeça, até você gabaritar toda a prova aí da Icaia LDB. Aqui, eu não estou preocupado com quem não quer estudar. Estou preocupado com quem estuda. Quem estuda, eu dou o maior apoio para quem estuda. Para quem não estuda, tchau, bênção. Olha só. Orientação para o trabalho. Onde é que tem? Tem aqui, orientação para o trabalho. Orientação para o trabalho é o... Deixa eu marcar aqui. Orientação para o trabalho está verdadeiro. É o inciso 3 aqui. É o artigo 27. Vou marcar mesmo para você ir fixando. No artigo 27, inciso 3. A difusão de valores. Onde é que tem isso? Aqui, o segundo aqui. O inciso 1. A difusão de valores. Até a difusão... A difusão de... Oh, Jesus. Pera aí. A difusão de valores fundamentais. A difusão de valores fundamentais ao interesse social. Aqui está. Ao interesse o quê? Pessoal. Já errou aqui. Ao interesse pessoal. Aqui é o social. Os direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Aí, deveres individuais de respeito ao bem próprio. Aí, já bagunçou aqui, tá? Já bagunçou aqui. Então, isso aqui está falso. Está falso. Aí, vem agora. A gente precisa... Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas formais. Onde tem isso? Promoção aqui. No inciso 4 aqui. Promoção do desporto. Promoção do desporto está correta. Promoção do desporto educacional. Ok. E apoio às práticas... E apoio às práticas desportivas. Desportivas. Não formais. Aqui, professor. Não formais. É não formais. Ele colocou formais aqui. No nosso artigo está aqui. Não formais. Está aqui. Você não é doido. Você está vendo. Não formais. Aqui está formais. Então, a lei... Esse outro aqui é falso. Mais falso do que falsidade de gente falsa. E a outra. Consideração das condições. O inciso 2 aqui. Consideração das condições de escolaridade. Vamos marcando aqui. Eu quero aqui. É para quem... Gente, não me xinga. Você que já sabe. Se você já sabe... Meu, para de ser egoísta. Deixa quem não sabe aprender. Se você já sabe tudo. Não fica... É, mas isso aí é fácil. Isso aí. A banca não cobra. Mas a banca está cobrando. Como é que a banca não cobra? É, cadê? Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Consideração das condições de escolaridade dos alunos. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Em cada... Olha, aqui está certo. Está certo esse aqui. É ver de verdadeiro, tá? É ver de verdadeiro. Olha só. Viu? Artigo 27. Você não vai errar mais. Marca aí no seu coração. Cadê? Tem que ter esse aqui do ar. Então, o que está verdadeiro aqui? É ver de verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Onde é que tem ver de verdadeiro? Cadê? Onde é que tem isso, gente? Eu estou ceguinho, gente. Eu preciso comprar... Eu comprei um óculos aqui do Paraguai. Rapaz, eu fiquei mais cego do que quando estava sem óculos. Cadê aqui? É por isso que eu vou perder inscrito. Porque os caras não me... Geralmente quem me odeia são os homens. A mulherada gosta de mim. Então, eu quero saber que homem me ama, não. Quero que as mulheres me amem. Fala aí se você me ama, mulher. Fala assim, eu te amo, professor. Fala aí. Quem falar que me ama vai acertar tudo da LDB e do ECA e do PNE e da BNCC na próxima prova. Então, aqui é VVFFV. É letra D mesmo. Questão 4. Artigo 31. Olha aí. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Olha, novamente. Se você viu nossos vídeos anteriores, você não erra isso aqui, mas nem capeste. Vamos lá. Cargo horário mínimo de 830 horas, professor. Não, eu não vou nem continuar. Professor, se você assistir meu vídeo, você não pode errar isso aqui. São 830 horas, professora. São 830 horas, professora. São 830 horas. Tem certeza? Nota aí no seu caderno. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida a frequência mínima de 70% do total de horas. São 70%, professora. 70% é isso? Opa. São 70% aqui do total de horas. São 70%. Hein? A gente vai ver isso aqui, tá? Artigo 31. E aqui eu te dou um... Lembra, teve um vídeo que eu falei pra você ter cuidado. Isso aqui, ó. Isso aqui é o artigo 31. Veja só. Marca isso aí. Marca aí. Pra você dar uma olhada. Artigo 31. Tá aqui, é lógico, né? Artigo 31. Parágrafo... Ou parágrafo não. Inciso 4. Só que tem uma peste de um artigo chamado artigo 24. Tem um artigo 24, que é bem parecido. Ele é o contrário disso aqui, ó. Ele é... Em vez de... No 4, do IV, ele é um VI, que é o inciso 6. Cuidado pra não confundir esses dois aqui. Tenha muito cuidado. Depois eu vou te mostrar onde é que tá a sacanagem, tá? Tá. Mas vamos lá. Então, eu vou dizer pra você que isso aqui está errado. De acordo com o ator... Estou facilitando a sua vida, tá bom? 3. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção mesmo com... Mesmo para o acesso do ensino fundamental. Isso aqui tu sabe, professora. Isso aqui cê sabe. Isso aqui cê sabe. Esse aqui é o artigo 31. Eu vou te mostrar. Mas olha, é o artigo 31. Esse aqui é um R, tá? O artigo 31, inciso 1. A gente vai lá ver, tá bom? E esse aqui, ó. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Isso aqui é o artigo 31. De novo, é lógico, né? Inciso 3. Isso aqui eu falei bastante desse coisa aqui. Porque eu falei assim, gente, olha, parece que se o parcial, né? Se o parcial são 4, o integral, que não é parcial, seria o quê? 8? Seria 8? Será? Não! Peste. São 7 mesmo. Tá certo isso aqui. A gente vai ver lá no artigo 31. Ah, meu pai, eu vou te falar. Vamos lá no artigo 31. 31. Estamos aqui no artigo 31. Olha só. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Primeiro aqui, ó. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Isso aqui a gente viu lá na nossa questãozinha aqui, ó. Avaliação, é o 31, inciso 1. Avaliação, deixa eu colocar verde aqui. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, está igualzinho aqui. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo da promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Ok? Aquela lá está correta. Agora o inciso 2, aqui o 2. Carro a horária mínima de 800 horas distribuídas no mínimo de 200 dias de trabalho educacional. 800 horas. Marca isso no seu coração, como diria a Xuxa. Cadê aqui, ó? Aqui não é 830, não, minha filha. Aqui é 800 horas. Marca aí, ó. Só marca... Ah, sim, ó. Você só faz assim, ó. Ó, como vai ser igual o meu bebê faz. Você põe um zero, outro zero, aí depois... Aí fez um oito. Aí não tem duas bolinhas? Aí você põe duas bolinhas assim, ó. Aí dá 800, viu? Não tem como errar mais. Bolinha, 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 bolinha. 800 horas. Se você errar isso aqui... Ah, Jesus vai te castigar muito. Agora... Esse aqui está errado. Agora vamos lá no inciso 3. Vamos voltar lá no nosso... Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial. E de 7 horas para a jornada integral. Aqui, ó. Entendeu? 4 e 7. Parece que é 4 e 8, mas não é. 4 e 7. Eu já falei isso aqui. Então, aqui... Isso aqui está com o verde e está correto, tá? Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial. E de 7 horas você não aguenta nem mais... Eita, tinha outra aqui embaixo, ó. Gente do céu. Tinha outra aqui embaixo, eu não vi. Depois de ver isso aqui. Expedição de documentação. Eu achei que era só aqui. Então, a gente já viu isso, já viu isso. Falta esse aqui, artigo 31, inciso 4. Vamos lá no inciso 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. 60% do total de horas. Aí aqui eu quero voltar para você. Porque eu quero que você veja que o artigo 31, ele fala da educação infantil. Entendeu? Artigo 31, ele fala da educação infantil. Eu vou aproveitar aqui. E vamos voar aqui no 24. Calma aí, gente. É para você aprender. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você não está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Você está ganhando. Artigo 24, inciso 6. Aqui é o 24. Cadê? Ó, o 24, ele vai falar aqui da educação básica, tá? Digo 24, educação básica, educação básica. Aí, educação básica, vamos no VI aqui, que é o 6, né? Inciso 6, ó. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida a frequência mínima de, olha aqui, frequência mínima aqui, vai ser de quê? 75% do total de horas letivas. 75% de horas letivas. Mas isso aqui é no artigo 24, que é na educação básica. Pelo amor de Deus, depois você dá uma lida, volta no artigo 24, compara o artigo 24 com o artigo 31, tá? Para você não confundir. Então, ó, a frequência mínima de 75% do total de horas letivas. Isso é o... Voltando aqui para você ficar doido. Educação básica. O 31 é o quê? Olha só o 31. Cadê o 31, gente? 26, 31 aqui, ó. O 31 é educação infantil. Não confunde isso, não confunde isso. Educação infantil. Que vai ser o contrário aqui. O controle de frequência pela instituição de educação pré-escola é exigida a frequência mínima de 60%. 60%. Aqui, ó. O controle de frequência pela instituição de educação pré-escola é exigida a frequência mínima de... Aqui ele colocou 70. Só que tem aqueles que colocaram 70. Mas tem banca, tem questão que o camarada, ele coloca 75 aqui para você achar. Aí você tem 75 na mente, que é do artigo 24. Aí você vai o quê? Você pega e vai colocar o 75. Aí você acha que está certo. Por isso que tem que ter cuidado. Então, aqui não é 70, aqui é 60% de acordo com o artigo 31, inciso 4. Não deixa de ver o artigo 24, inciso 6. E nós ficamos aqui, ó. Eu passei batido aqui. Tem uma aqui embaixo. Expedição de documentação. Ainda bem que eu vi lá que tem o inciso 5, que fala dessa expedição de documentação aqui, ó. Você não viu, mas eu vi. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Olha aí. Expedição de documentação que permita testar... Vamos lá. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, está certo aqui o quê? 3, 4 e 5. Onde é que tem 3, 4 e 5? A letra C. Letra C aqui, ó. 3, 4 e 5. Viu como é fácil? Questão 5. Artigo 32. Olha só. Você viu que a Coscã gosta muito de já pegar diretamente o artigo, tá, gente? Viu? Por isso que é bom fazer questões das bancas. É lógico, tem que fazer questões de todas as bancas para você saber como aquele assunto pode ser cobrado de diferentes formas, tá? Não é só... Não fica só limitado a banca do concurso, não. Cuidado com isso, senão você fica muito limitado. Aí a banca vai... A Coscã vê uma questão lá do artigo 32 da FCC e fala assim... Caramba, gostei da forma como a FCC cobrou essa questão. Eu vou cobrar desse jeito. Então, é bom saber as formas diferentes como cada assunto pode ser cobrado, tá? Não fica só nessa... Nesse mundinho só... Ah, e é só questão de tal banca. Não, não faz isso, não. Você tem que saber... Tem que ser bom no bom e bom no ruim. Aqui você aprende a ser bom no bom e bom no ruim. E vamos lá. O ensino fundamental obrigatório com duração de nove anos gratuito na escola pública, iniciando aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o quê? Mediante o quê? Vamos lá. Mediante a compreensão específica do ambiente natural e associação que se fundamenta à sociedade? O fortalecimento dos vínculos de família, laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca que se assenta na vida social? Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e formações de valores, de atitudes e valores? Outro aqui. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da oralidade? O pleno domínio oralidade... Os caras até nem terminaram aqui. Isso aqui já dá para saber que está errado. O pleno domínio oralidade... Os caras nem souberam escrever aqui. Então, mas vamos lá no quê? No artigo 32. Ele quer que você saiba o artigo 32. Se ele colocou o artigo 32 aqui, é porque você tem que saber o artigo 32. Isso vale para você que fica... Ah, o pessoal fica indo lá nos artigos, fica... Ah, vai se danar. Estamos aqui no nosso artigo 32. Olha que bonitinho. O ensino fundamental obrigatório com duração de nove anos gratuitos na escola pública iniciando ao ser aos seis anos de idade e terá como objetivo a formação básica do cidadão mediante o quê? Mediante o quê? Aí vem os incisos aqui. Ah, os incisos. Vamos lá. Mediante o desenvolvimento... Desenvolvimento... Vamos mudar de cor aqui. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Olha, a gente viu uma coisa dessas lá. Lembra que eu falei de oralidade? O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Voltamos lá. Vamos apagar. Vamos apagar. Apaga da sua vida. Olha só, olha aqui no último. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio oralidade. Oralidade. Aí a gente vai lá para se fixar. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Leitura Escrita E do cálculo Leitura, escrita e do cálculo Não é Oralidade Aqui o camarada colocou Oralidade Então isso aqui está falso Falso Vamos voltar lá Vamos lá, agora a gente aprende A compreensão do ambiente natural e social Do sistema político, da tecnologia Das artes e dos valores Em que se fundamenta A sociedade, em que se fundamenta A sociedade Compreensão do ambiente natural E social Do sistema político E da tecnologia, vamos lá na nossa Questãozinha, aqui a letra A compreensão específica Do ambiente natural E social em que Se fundamenta a sociedade Olha, está faltando Coisa, vamos lá, vamos voltar lá Vamos pegar lá Tem coisa aqui que não está batendo Vamos pegar lá e trazer para cá Para a gente Analisar o que está Falta Tem coisa errada aqui Vamos descobrir o que está errado Vamos sim, professor Fica comigo aqui Curta esse vídeo Compartilha Dá uma força para o canal A gente ajuda você E você ajuda o nosso canal A continuar Sim, firme e forte Vamos lá A compreensão específica Do ambiente natural A compreensão Do ambiente natural e social Olha aqui, já mudou aqui Aqui na questão Ele colocou a compreensão específica Já começou a bagunçar o sistema A compreensão específica Do ambiente natural Aqui a compreensão do ambiente natural E social Do sistema político E social em que Aí do sistema político Tirou, tirou Em que Aí ficou faltando Ficou faltando Ficou faltando Faltou um monte de coisa Então está Falso Essa daqui Entendeu? Porque está falso Colocou a específica Que não tem E ainda está faltando Um monte de De coisas Está falsa E aqui O fortalecimento Dos vínculos de família Vamos lá O fortalecimento Está aqui embaixo Olha que bonitinho O fortalecimento Do vínculo de família Dos laços De solidariedade humana E de tolerância Recíproca Em que Se assenta A vida social É o que tem lá Bonitinho O fortalecimento Dos vínculos de família Dos laços De solidariedade humana E de tolerância Recíproca Em que Se assenta A vida social Verdadeiro Verde verdadeiro Agora aqui O desenvolvimento Desenvolvimento Da capacidade De aprendizagem Tendo em vista A aquisição De conhecimentos E habilidades Desenvolvimento Da capacidade Vamos lá É o Inciso 3 Aqui Inciso 3 Com a cor vermelha O desenvolvimento Da capacidade De aprendizagem Tendo em vista A aquisição De conhecimentos E habilidades E a formação De atitudes E valores Desenvolvimento Está correto Aqui Desenvolvimento Da capacidade De aprendizagem Tendo em vista A aquisição De conhecimentos E habilidades E a formação E a formação De atitudes E valores Professor É verde Verdadeiro Então ficou F VVF Onde é que tem isso? Letra B De besta De sei lá O que mais Questão 6 Sexta questão Rapaz A Coscam Gosto de artigo Artigo 36 B De besta A educação Profissional Técnica De nível médio Será desenvolvida Nas seguintes formas Artigo 36 Tem que decorar Não tem jeito Articulada Com o ensino médio 2 Subsequente Em cursos Destinados A quem ainda Não tenha Concluído O ensino médio É isso? Subsequente Em cursos Destinados A quem já Tenha concluído O ensino médio E aí professor E aí professor Deixa eu deixar branquinho Que a gente vai Lá no artigo 36 B Vamos lá Vamos no Artigo 36 Cadê o 36 B Cadê você Artigo 36 B 36 A 36 B Mas antes Agora eu lembrei Aqui Lembrei aqui De uma coisa Tem gente Que não está Sabendo Como Baixar As nossas Questões Cadê Vamos aqui Gente É muito fácil Você vai clicar No link Que está na descrição Do vídeo Vai clicar no link E aí vai chegar Aqui no nosso Sitezinho Vai estar escrito O que é aqui No nosso site Role a página Para chegar Nas questões Grátis E você tem que fazer O que Para chegar Nas questões Grátis Você tem que Enrolar Role a página Para chegar Nas questões Grátis Aqui tem As questões Das nossas 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 Que é 19 reais Aí você vai descendo Aqui Vai descendo Descendo Essas daqui Não são grátis Não Tá Grátis Está aqui Questões Grátis Tem mais De duas mil Questões Grátis Olha só 250 Do 100 300 250 Onde é que Você achou Onde é que Você vai encontrar Tanta questão Grátis Assim Se você baixar Essas questões E você estudar Não precisa Você está aí Cheorar Migando Olha Tem mais de duas mil Questões grátis Aqui É só somando Aqui Se eu pegar 250 Aqui Não vou somar Não Para não perder Tempo 250 250 250 100 Sei lá Quantos tem Aqui 100 140 100 200 240 200 São muitas questões Eu tenho que fazer O que Você tem que Só clicar Aqui e baixar Onde é que A gente Estava Que eu já Me perdi Ah está na 36B Vamos lá Artigo 36B A educação profissional Técnica de nível médio Será desenvolvida Nas seguintes Formas Inciso 1 Articulada Com o ensino médio Articulada Com o ensino médio Vamos lá Não tem isso Eita Travou tudo aqui Destravou Olha lá Articulada Com o ensino médio Articulada Com o ensino médio Está Beleza Vejamos a outra Subsequente Em cursos Destinados A quem Já tenha Concluído O ensino médio Subsequente Em cursos Destinados A quem Já tenha Concluído O ensino médio Vamos lá Onde é que tem isso Subsequente Ok Em cursos Destinados A quem Ainda Não tenha Olha só O camarada Colocou aqui Não tenha Concluído O ensino médio Então Essa aqui Está incorreta Vou colocar Todo vermelho Para a gente Aqui está Incorreta Aqui Ele colocou Não tenha Aqui ele colocou Não tenha Concluído O ensino médio E a outra Subsequente Em cursos Destinados A quem Já Tem Está certo Aqui Não tenha Está errado Aqui Ficou fácil Agora Que está Correta Então A 1 E a 3 Estão Correta De acordo Com o artigo 36 Então Onde é que tem A 1 E a 3 Aqui 1 e 3 Está Aqui Letra B 1 e 3 Fácil Né Questão 7 Com base Na lei De diretrizes E base Da educação Nacional LDB Assinale Alternativa Incorreta Alternativa Incorreta A inclusão De novos Componentes Curriculares De caráter Obrigatório Na base Nacional Comum Curricular Dependerá De aprovação Do Conselho Nacional De Educação E de homologação Pelo Ministro De Estado Da Educação B O ensino Da história Do Brasil Levará em conta As contribuições Das diferentes Culturas E etnias Para a formação Do povo brasileiro Especialmente Das matrizes Indígenas Africana E europeia Nós já Falamos Disso aqui Em vídeos Anteriores Você não pode Errar Letra C Nos estabelecimentos De ensino Fundamental E de ensino Médio Públicos E privados Torna-se Obrigatório O estudo Da história E da cultura Afro-brasileira Lembra Que eu falei Do 26A Que o A Seria de afro Então olha É isso aqui Você não pode Esquecer Isso aqui Vamos lá Letra D De doido A exibição De filmes De produção Nacional Já falamos Isso aqui Você não pode Errar Constituirá Componente Curricular Complementar Integrado A proposta Pedagógica Da escola Sendo a sua Exibição Obrigatória Por no mínimo 4 horas Anuais E letra E No currículo Do ensino Fundamental A partir do Sexto ano Será ofertada Língua Em grego E aí professor Sabe ou não Sabe Para você Acertar Essas questões Aqui Professor Você tem que Saber o artigo 26 Artigo 26 Artigo 26A Porque aqui Do afro É o artigo 26A Artigo 20 Gente Que isso Coloca aqui Embaixo Artigo 26 Artigo 26 26A Isso aqui Você vai ter que ler Esse artigo 26A Artigo 26 Eu vou trazer aqui Só onde está errado Para a gente ganhar Um pouco mais de tempo Os demais aqui Está tudo no artigo 26 E no artigo 26A Se vira Eu quero mostrar Para você O erro Vamos ver isso aqui Onde está o erro Aqui Eu já ia falar No 26 Cadê o artigo 26 Chegamos aqui No artigo 26 A gente já tinha visto O artigo 26 Vamos aqui No parágrafo oitavo Aqui Vamos descer Aqui O artigo 26 É aquele que fala De educação física Aqui e tal Depois vem os parágrafos Os parágrafos aqui Aqui o oitavo Parágrafo oitavo A exibição de filmes de produção nacional Constituirá Componente curricular Complementar Integrado A proposta pedagógica Da escola Sendo sua Sendo sua Exibição Obrigatória No mínimo De duas horas Mensais Duas horas Mensais Duas horas Mensais Aqui Olha Nessa Aqui está o que Deixa eu deixar em branco A exibição de filmes de produção nacional Constituirá Componente curricular Complementar Integrada A proposta pedagógica Da escola Sendo sua Exibição Obrigatória No mínimo Quatro horas Anuais Pouco demais Para os molequinhos Assistirem Não são quatro No mínimo Quatro horas São duas horas Mensais Isso aqui está Errado Então a incorreta Aqui é a letra D A questão A D aqui está Incorreta Incorreta De acordo com o artigo 26 Parágrafo oitavo Como você viu Artigo 26 Parágrafo oitavo Aqui E os Essa aqui A letra C Aqui que fala Dos afos Tal, 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 etc É o artigo 26 26 A Dá uma olhadinha No artigo 26 A A letra A Vai ser o artigo 26 Também Parágrafo 10 Artigo 26 Tem muita O artigo 26 é longo Você tem que dar uma lida Parágrafo 10 E aqui O ensino da história do Brasil Artigo 26 Parágrafo 4 Artigo 26 Parágrafo 4 E no currículo de ensino fundamental A partir do sexto ano Será ofertada a língua inglesa Aqui é o parágrafo 5 Artigo 26 Parágrafo 5 Então a alternativa incorreta aqui É a letra D Letra D de doido Letra D aqui É incorreta Porque não são 4 horas anuais São 2 horas mensais Questão 8 Olha só Outro artigozinho aqui Artigo 30 A educação infantil será oferecida em Pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade 2 Creches e ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade 3 Instituições privadas para crianças de 4 anos de idade E aí professor E professora Artigo 30 Você sabe ou não sabe? Vamos lá no artigo 30 Dar uma olhadinha aqui no artigo 30 Aqui artigo 30 A educação infantil será oferecida em Em o que meu filho? Em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade Bonito E o inciso 2 diz o que? Pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade Então vamos voltar lá para a gente não perder tempo Deixa eu destacar isso aqui E a gente vai levar lá para a nossa questãozinha Vamos lá Então aqui ó Artigo 30 Artigo 30 A educação infantil será oferecida em Inciso 1 Creches Creches Ok Ou entidades Ou entidades equivalentes Ou entidades equivalentes Para criança Para criança De até 3 anos de idade Para criança de até 3 anos Olha aqui Isso aqui está correto Vamos pôr um verdinho nele Isso aqui está correto Está de acordo com o inciso aqui Inciso 1 Isso aqui está certo Pré-escolas Opa Agora tem aqui pré-escola Amarelo Pré-escolas Pré-escolas O inciso 2 Pré-escolas Para crianças Para crianças De 4 Opa De 4 Está certo Assim Ah não É a 5 Não é a 6 É 5 Está errado 5 aqui ó 5 Agora aqui O 3 Instituições privadas Para criança De até 4 anos de idade Não tem nada a ver aqui ó Creches Não tem nada Que instituição Não fala de instituições privadas Para criança De até 4 anos Na verdade É creche Ou entidades equivalentes Para criança De até 3 anos de idade Aqui fala Mesmo que isso aqui Tivesse correto Aqui fala 4 anos de idade Aqui ó Fala 4 Mas na verdade Não são 4 né Aqui ó Para criança Para criança De até 3 anos de idade Creches Ou entidades equivalentes Instituições Não fala Não é também Instituição privada Pode ter creches Particulares né Mas ele está pedindo Texto aqui A educação infantil Será oferecida Ele está pedindo Texto Quando ele pede o texto Tem que ser o que está no texto Não adianta Não adianta Você querer Ah não Mas mesmo assim Aqui ó Ah professor Ah mas eu acho que está certo Tá bom Eu acho que está certo Isso aqui Mas aí tem aqui ó 4 anos Aqui é 3 Entendeu Eita Vamos para a questão 9 90ª questão 9 Deixa eu mandar um abraço Os parabéns Para a nossa colega seguidora Dinalva da Silva Que foi aprovada No concurso público Para professor de Marabá E agora está estudando Para o concurso de Parauapebas Um grande abraço Dinalva da Silva Então só está correto Aqui é 2 2 O 2 Onde é que está o 2 É aqui ó Somente em 2 Vamos para a questão o que Nem sei mais qual é a questão Questão 9 E observe Atenção O ensino fundamental Regular será ministrado Em língua portuguesa Segurada As comunidades indígenas A utilização De suas línguas maternas Porém Processo de aprendizagem Acadêmicos Porém Processo de aprendizagem Acadêmicos Os estabelecimentos Que utilizam Progressão regular Por série Podem adotar No ensino fundamental O regime de progressão Continuada Sem Olha isso aqui A gente já viu hein Sem prejuízo Da avaliação Do processo de ensino Aprendizagem Observadas as normas Do respectivo sistema De ensino A gente já viu isso aqui Anteriormente Os estabelecimentos De ensino Devem desdobrar O ensino fundamental Em ciclo Os sistemas de ensino Devem desdobrar O ensino fundamental Em ciclos Vamos lá professor O estudo Sobre os símbolos Nacionais Será incluído Como tema Transvexal Nos currículos Do ensino Fundamental Até remoto De acordo Com a lei De diretriz De base de educação A LDB Indica as alternativas Acima Que são verdadeiras Ou falsas Temos que saber O artigo 32 E seus parágrafos Vamos lá No artigo 32 Eu vou dar A dica aqui Para você Essa aqui A gente vai ter Que dar uma olhadinha No artigo 32 E parágrafo Terceiro Essa daqui A gente tem que dar No artigo 32 Parágrafo Segundo Outra aqui A gente tem que ir No artigo 32 Parágrafo Primeiro E o último aqui É o artigo 32 Você marca aí Para você ir Depois Olha quantos Quantos parágrafos Tem esse artigo 32 Parágrafo Sexto Pensando que é moleza 32 1 32 2 32 3 E 32 6 Vamos lá Na sequência Estamos aqui No nosso querido Parágrafo No artigo 32 A gente já deu Uma olhadinha Mas a gente precisa Dos parágrafos Aqui Vamos lá Parágrafo Primeiro Aqui Parágrafo Primeiro É facultado O sistema De ensino Desdobrar O ensino Fundamental Em ciclos Vamos ver O que tem Na nossa questão Lá O ensino O sistema De ensino Devem Desdobrar Devem Quando é deve É um dever Não é dever É facultar É faculdade Então Esse deve Aqui Está errado Não é deve É pode Eu posso Fazer um vídeo Amanhã Se eu quiser Agora Eu devo Fazer Eu devo Fazer A lei É tipo É dever Direitos E deveres Deveres É uma Obrigação Então Aqui Devem Devem Desdobrar Não Podem Podem Aqui Está falso Vamos voltar Do 32 Vamos agora O parágrafo Segundo Vamos pegar O parágrafo Segundo Parágrafo Segundo Os estabelecimentos Que utilizam Progressão Regular Por série Pode adotar No sistema Fundamental O regime De progressão Continuada Sem prejuízo Da avaliação Do processo De ensino Aprendizagem Observada As normas Do respectivo Sistema De ensino Ensino Vamos lá Os estabelecimentos Que utilizam Progressão Regular Por série Pode adotar No Ensino Fundamental O regime De progressão Continuada Sem prejuízo Da avaliação E processo De ensino Aprendizagem Observadas As normas Do respectivo Sistema De ensino Olha Está bonitinho Está verdadeiro Está verdadeiro Aqui Verdadeiro Está certo De acordo Com o artigo 32 Parágrafo Segundo Agora vamos No parágrafo Terceiro Cadê você Parágrafo Terceiro Eita O ensino Fundamental Regular Será administrado Em língua Portuguesa Segurada As comunidades Indígenas A utilização De suas línguas Maternas E processos Próprios De aprendizagem E processos Próprios De aprendizagem Então O que é que tem Lá no nosso Na nossa Questão O ensino Fundamental Regular Será administrado Em língua Portuguesa Segurada As comunidades Indígenas A utilização De suas línguas Maternas Porém Processos De aprendizagem Acadêmicos Porém Tem alguma coisa Errada aqui Gente Vamos lá Vamos voltar lá Tem coisa lá Que não está batendo Coisa que não está batendo A gente leva Para a gente ver Por que não está batendo Vamos lá Tem coisa que não está batendo No seu coração Vamos lá Aqui O ensino fundamental Regular Será administrado O ensino fundamental Regular Será administrado Em língua Portuguesa Será administrado Em língua Portuguesa Asegurada Comunidade Asegurada As comunidades Indígenas As comunidades Indígenas A utilização A utilização A utilização De suas línguas Maternas De suas línguas Maternas Está aqui Suas línguas Maternas E processos próprios De aprendizagem Aqui tem Aí vem aqui Sacanearam aqui Porém Processos de aprendizagem Acadêmicos Não é Processos de aprendizagem Acadêmica É processos Próprios De aprendizagem Aqui tem Porém Processos de aprendizagem Acadêmicos É processos próprios De aprendizagem Por isso que a questão Está Incorreta Falso Então agora Faltou aqui O parágrafo O parágrafo Sexto Aqui né O estudo Sobre os símbolos Nacionais Será incluído Como tema Transversal Nos currículos Do ensino Fundamental Vamos ver Se está correto O estudo Sobre os símbolos Nacionais Será incluído Como tema Transversal Nos currículos Do ensino Fundamental Verdadeiro Muito bem Passaram Com aproveitamento A série Ou fase Anterior Na própria Escola Certo Ou não Rápido Só Item 2 Por transferência Para candidatos Procedentes De outras Escolas Eita E agora Hein Professora Dependendo Da escolarização Anterior Mediante A avaliação Feita Pela escola Que defina O grau De desenvolvimento E experiência Do candidato E permita Sua inscrição Na série Ou etapa Adequada Conforme Regulamentação Do respectivo Sistema De ensino E aí Certo Não Professor Professora Para você Saber Isto aqui Opa Para você saber Isto aqui Professor Você tem que saber O que você não gosta O artigo 24 Vocês não gostam De artigo Mas vamos Temos que ir Nos artigos E aqui vai ser Especificamente Lá no inciso 2 E as alíneas Lá do inciso 2 Vamos dar uma olhadinha A educação básica Nos níveis Fundamental e médio Será organizada De acordo Com as seguintes Regras Comuns Vamos lá Inciso 1 A carga horária Minima anual Será de 800 horas Para o ensino Fundamental Deixa eu marcar Aqui que a gente já Isso aqui cai sempre Não é bom marcar A carga horária Minima anual Será de 800 horas Para o ensino Fundamental E para o ensino Médio Distribuídas Por um mínimo De 200 Dias De efetivo Trabalho escolar Excluído Tempo reservado Os exames Finais Quando houver Beleza Não interessa Para a gente Vamos para o inciso 2 Que a gente quer O inciso 2 A classificação Em qualquer série Ou etapa Exceto a primeira Do ensino Fundamental Pode ser feita Isso aqui que a gente Quer Pode ser feita Letra A Por promoção Independente Letra C Precisar Precisar Mais de 2 Mil Questões De todas As bancas De todos Os concursos Que você Imaginar Então Isso merece Ou não merece A sua inscrição A questão Hoje Eu vou deixar Para o próximo Vídeo Que acabou Meu tempo Até a próxima Se inscreve Para não perder Os próximos Vídeos Música 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 Música